And I met you in the summer To my heartbeat sound Olá, ouvintes! Estamos aqui diretamente de Afogados da Engazeira na escola Eren Monsiano Antônio de Pada pra falar um pouco sobre a obra de Irassema de José de Alencar coordenado pela professora José Patrícia nosso objetivo é trazer uma entrevista bastante lúdica e tranquila A gente vai falar um pouco sobre esse livro que conta a história de uma índia que queria ter um amor improvável com um colonizador português no início do processo de colonização efetiva da costa brasileira Irassema era uma índia da nação Tabajara filha do Pajé da Tri Eu queria saber a opinião de vocês mas como não dá, já que é uma gravação vou perguntar a Josué aqui nesse livro o que mais chamou a atenção qual a característica especial desse livro pra você? Eu gosto de livros bastante fortes como posso dizer que trazer uma história bastante interessante uma das partes que mais me chamou a atenção foi a parte da morte que é uma das partes mais fortes que eu fiquei bastante interessado e pra você você se identificou em alguma parte do livro com alguma parte? acho que eu me identifiquei bastante na questão do do amor improvável entre ela com o colonizador português porque tipo isso é uma questão normal da vida de todo mundo muita gente na vida já deve ter tido um amor que era improvável seja pela proibição dos pais ou de alguma regra lei como nos casamentos antigos que muitos eram já tinham um casamento predestinado como o de Irassema que ela já estava prometida como esposa do chefe guerreiro de Irapuã exatamente em relação a essa parte do amor improvável é bem interessante porque a maioria das vezes já aconteceu com alguém um amor proibido algo tipo de Irassema sim é algo bem pertinente até nos momentos de hoje em dia é uma coisa atual a proibição dos pais é bastante parecido com a história João Pedro o que você acha desse tal amor entre aspas de Martim por Irassema ó cara eu acho que tipo o próprio livro já explica não explicitamente mas explica que o próprio Martim não amava ela porque ele mesmo tentou iludir ela pra conquistar aquele vamos dizer segredo aquele vinho usado em rituais tal, tal, tal eu acho que da parte dele não havia amor exatamente muito mais tipo só dela só que meio que ela descobriu tal, tal, tal e usou o vinho contra ele mesmo mas eu acho que se ela soubesse desse tal trama de Martim ela não teria iludido não enganado sua tribo cara eu também eu acho isso também porque ela só fez isso porque tava meio que cega por ele sabe e tipo mas quem nunca ficou cego por alguém muita gente faz coisas muito erradas pelo amor mas acho que se ela soubesse sobre toda essa traição toda essa trama que ele estava amando só pra tentar descobrir esse segredo que é o que baseia o livro se vocês não leram indico ler eu acho que tipo talvez poderia não resultar poderia resultar tipo na não morte dela no quando o filho dela nasce lá pro finalzinho do livro talvez ele tivesse uma história mais emplacada nesse livro em base o que que tu acharia que aconteceria caso ela já soubesse de toda essa trama eu acho que poderia ter evitado a morte mas não teria nascido o filho dela é sim sim e um fato curioso é que quando ela morreu enterraram ela embaixo de um pé de coco não foi acho que sim se eu não me engano mas foi conhecido como Ceará um fato curioso é um fato bem curioso como característica romântica é possível perceber nessa obra a presença do nacionalismo que foi a formação do atual Ceará a questão dela ter abandonado a tribo onde ela cresceu pra ficar com Martim a idealização do índio como herói que foram aquelas guerras que todos obtiveram tudo o que aconteceu o sentimentalismo exagerado que foi o de Iracema por Martim mesmo não sendo correspondido teve o retorno ao passado que foi tudo aquilo que ela pensou tudo o que ela poderia ter vivido tudo o que ela poderia ter vivido mas não viveu isso é uma característica muito presente do comércio a partir de quando ela encontra Martim até o fim do livro e o sentimento de religiosidade cristã que tem a crença dela como o suco a bebida misteriosa de Jurema como Martim também tem a dele que há esse confronto em certa parte do livro tem algo que tu queira acrescentar? Sim João Pedro em relação a obra a obra foi narrada em terceira pessoa que é uma informação interessante e o narrador é onisciente mostrando-se conhecer de tudo o que ocorre com seus personagens o romance ele possui uns recursos estilísticos como metáforas e o que lhe rendeu um conceito de poema em prosa o romance está ambientado no Brasil se passando do ano de 1600 já com a presença dos colonizadores mostrando a luta entre os franceses holandeses e os portugueses pela conquista do novo território agradecemos a atenção de todos que escutaram agradecemos o apoio da escola agradecemos por proporcionar esse podcast que foi algo bem divertido de se fazer queremos agradecer também a nossa professora José Fabatrícia que nos deu um grande apoio desse trabalho e é isso e é isso